Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 transparente em sua alma. O mano é pesado na disciplina, é pesado no tamanho, diferente da sua rima. Porque sua rima não tem peso, chegar do Fabrício FBC é mais que peso pesado. Aí se liga e é arrombado, quando eu chego nesse flow eu te deixo esculachado. Tá ligado, suas rimas cutidas, vou ensagar com a sua blusa da Adidas. Eu posso lá pegar e beijar, mas tenho competência pra chegar na consciência e improvisar. Porque tudo que eu faço eu termino, porque aqui é adulto rimando contra o menino. Tudo bem, ele pode até ser genuíno, mas agora eu vou fazendo no ensino. Ele é menino, agora aqui, sem mágoa, tem que trocar a cama, pois tá cheio de água. Vixou na cama, vixou na calça, quem é esse maluco? A sua rima é muito falsa. Presta atenção agora na batalha, eu vou mandando em você, só comete falha. Então olhe no espelho, vou cortar sua cabeça e sujar as marquises do Ninho, é de vermelho. Cê só foi bom um dia em cima da batida. Mas, sinceramente, as drogas tão acabando com a sua vida. Cê tá ligado, cê não tem convicção. Cê tá falhando quando cê manda a ativição. Vou te explicar, entenda o meu nível. Minha alma é transparente, pois a alma é invisível. Tá ligado, tio? É rima de repente. A alma é cultura e a cultura a gente sente. Cê tá ligado, tio? Cê fracassado. Cê mora com cara de retardado no improvisado. Cê tá ligado, tio? Tá ligado, é sem ser medo. Olho no teu olhar e tá estampado lendo. É desse jeito, então, você errou a sua empresa. Tu tá de fruto e frito, tio? A joelha e reza. Desse jeito e tal, tua rima te incomoda. Cê chega aqui, mas você não manda nenhuma rima foda. Tá ligado, eu faço um tom em cima da caixa. Tua rima me incomoda, porque a qualidade é baixa. Qualidade é baixa, tio sustenta. Quando viro, tá duvido, a folha, a qualidade aumenta. Represento um bagulho, nem preciso de tênis Nike. Sou mais pesado que seu estilo de mentira no Counter Strike. Cê tá ligado, reto é compromisso. Falou que eu não tenho estilo. Você tem certo que entende disso? Presta atenção, essa é a parada. Eu sou o Piro Piro na rima improvisada. Tranquilidade, eu vou com o selo. Não vou me jaracaba, cê faz isso no seu pesadelo. Tá ligado, tio? Sei que é preciso tê-lo. Fala que tem raiz, só se for no cabelo. É desse jeito, então, faço improvisação. Colado na levada, tá ligado, improvisada. Tá ligado, eu volto no duelo de Mc Spence. Eu encontro aqui, com a selo minha raiz. Cê tá ligado, tio? Meu verso te espanta. Encontro minha raiz, depois eu vou fumar a planta. É desse jeito, então, faço alguma ideia. Eu sou o Piro Piro, então, com a minha ideia. Tá ligado, tio? De você, ninguém gosta. Tô história, me trovesada. É igual um pá de bosta. Eu chego e não pego o atalho. Não tenho estilo, mas tenho flow pra caralho. A minha mente emociona entre o Birubiru e o Pelé. Eu prefiro o Maradona, não. Eu prefiro o Pelé. Cê tá ligado, menino, que você é o Marraé. Não preocupa com a minha roupa. Porque eu tenho ideia e a sua ideia é pouca. É muito pouca pra ir lá. Eu não preciso de muito, parar, tisco, laxé. É só chegar e mandar o que é minha vida. Pra mim, se é FVC, é muito louco. Coloca as palavras na batida. Isso já te ganha. Porque quando eu chego, mano, flow. Você apoia, se é sanho, não. Você vem de lá, do Noroeste. Sei lá, do Centro-Oeste. Aí, o menino é calango. Agora eu vou chutando com essa sua cara de calango. Presta atenção, cê perdeu. Cê tentou, tentou rimar, mas cê fudeu. Aí, eu passo o serão. Passo o serão de estímulo com excesso de colesterol. Eu jurei que cê se ia gritar, baby, baby. É o jurei. É isso. Vamos lá. Quem dá o primeiro... Tentou. Tentou.